Vamos começar a nossa aula sobre pneu falando sobre o primeiro módulo que é a aderência. Na aula de hoje nós vamos focar no comportamento do material do pneu que é a borracha. A borracha é um material viscoelástico que basicamente é um material deformável que tem um comportamento intermediário entre um fluido viscoso e um sólido elástico. Eu já fiz alguns desenhos aqui anteriormente porque eu achei que a câmera estava gravando, mas não estava, então vou aproveitar aqui para já mostrar logo os conceitos para vocês. Como eu disse, o material viscoelástico tem propriedades dos sólidos elásticos e também dos fluidos viscosos. A maneira mais fácil de representar um sólido elástico é através de uma mola. Então aqui nós vemos uma mola que está presa à parede. Quando nós aplicamos uma força nessa mola, ela se desloca aqui no eixo X nessa direção. Essa força aqui, ela é proporcional a esse deslocamento X. Então para muitos de vocês que já estudaram física, essa equação aqui é conhecida, é a equação da mola. A força vai ser igual à constante da mola, K, vezes o deslocamento X. Isso também é verdade no caso das tensões e as deformações. Então para uma dada tensão em um tempo, vamos ter que ela vai ser igual a um módulo de elasticidade da mola, vezes a deformação nesse tempo específico. Se nós aplicarmos um ciclo de compressão e tração nessa mola, representado aqui por essa curva de tensão nesse gráfico, a gente vai ver que ela tem um formato senoidal. Se nós formos também desenhar o gráfico da deformação, nesse caso, ele vai ter o mesmo formato. A única coisa é que tem uma diferença na altura por causa dessa constante aqui da mola. Nós podemos ver então que quando a tensão é zero, ou seja, quando a força é zero, a deformação vai ser zero. Ou seja, o deslocamento vai ser zero. Esse é o comportamento dos sólidos elásticos. Existe uma simultaneidade entre a tensão e a deformação no caso desses materiais. Se nós passarmos agora para os fluidos viscosos, a representação mais fácil para entender é um pistão. Temos um pistão com um pouco de fluido viscoso aqui dentro. Se nós aplicarmos uma força aqui na ponta, a resistência que esse fluido vai ter a esse movimento não vai depender do deslocamento X, mas sim da velocidade desse deslocamento. Então, na verdade, no caso dos fluidos viscosos, o parâmetro mais importante é a velocidade, porque quanto maior a velocidade, mais o fluido vai resistir à força que você está aplicando. Por isso, a equação dos fluidos viscosos é essa aqui. A força vai ser igual a uma constante, que é a constante de viscosidade, vezes a derivada do deslocamento, que é X ponto, que vai ser a velocidade. Então, no caso dos fluidos viscosos, o parâmetro importante é a velocidade, enquanto que para os sólidos elásticos é o deslocamento. Agora, se a gente for observar aqui esse mesmo gráfico para os fluidos viscosos, a diferença que a gente vai ver é que há uma defasagem entre a curva de tensão e a curva de deformação. Isso porque quando a gente aplica a força, o fluido não começa a se mexer imediatamente. Existe um atraso entre a aplicação da força e a deformação do pistão, ou melhor, o movimento do pistão. Isso a gente chama de esterese. É o atraso entre a aplicação da força e a deformação. E no momento que a gente para de exercer essa força aqui, o fluido, o pistão, não vai voltar para a posição original dele. Isso é outra característica dos fluidos viscosos. Por isso que isso aqui é elástico e isso aqui é viscoso, não elástico. Uma coisa interessante de se saber também é que a viscosidade desses fluidos é devida ao atrito entre as moléculas dele. Agora, se a gente passar a analisar o comportamento viscoelástico, o material que tem esse comportamento vai ser facilmente representado por uma junção entre a mola e esse pistão aqui, que nós vamos desenhar como sendo um amortecedor. Então, se a gente desenhar aqui, essa parte aqui vai ser o amortecedor, ou o pistão, e essa parte de baixo aqui vai ser a mola. E esse é um jeito fácil de representar o comportamento dos materiais viscoelásticos. Porque dependendo da situação, a parte do pistão vai atuar mais, ou então a parte da mola vai atuar mais. E a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Uma coisa importante que eu esqueci de falar também, é que no caso dos sólidos elásticos, não há perda de energia. Quando você aplica a força, ela deforma, e quando você tira a força, ela volta para a posição original. Então, não há perda de energia. No caso dos fluidos viscosos, há perda de energia, porque depois que você solta, ou para de exercer a força, o pistão não volta para a sua posição original. No caso do comportamento viscoelástico, dos materiais viscoelásticos, também há uma dissipação de energia parcial. Não é completa, que nem nos fluidos viscosos, mas também não é nula, que nem nos sólidos elásticos. Aqui também tem esterese, porque tem um atraso entre a aplicação da força e a deformação. E assim conseguimos concluir que o material viscoelástico, ele volta à sua posição original, mas com um atraso. Agora vamos entender um pouco de onde vem esse comportamento viscoelástico da borracha. Basicamente, a borracha é um material que é feito de vários polímeros, e polímeros são longas cadeias de moléculas. Então vamos imaginar aqui uma cadeia bem longa de moléculas, e isso aqui vai ser um polímero. Só que isso é somente um polímero. Na borracha existem vários polímeros misturados. Então se a gente fosse colocar vários polímeros aqui, ia ficar uma representação um pouco melhor do que é a borracha. No caso da borracha que é utilizada para fazer pneus, ela sofre um tratamento de vulcanização. A vulcanização é basicamente um processo no qual você faz um cozimento dessa borracha com adição de enxofre. E aí o que acontece é que quando você faz isso, algumas das cadeias de moléculas, elas se unem. Então vamos fazer uma uniãozinha aqui, elas se fundem e é como se fosse um ponto de solda. Isso aqui é chamado ponto de enxofre, e esse ponto liga cada cadeia de molécula. Agora se a gente for imaginar de um jeito um pouco mais simplificado essas cadeias, a gente pode fazer um grupo de molas conectadas por esses pontos de enxofre. Então aqui nós temos quatro molas e uma quinta mola aqui no final. Caso a gente puxe esse grupo de molas, vocês vão ver que nessas partes aqui próximas ao ponto de enxofre, vai existir atrito entre as cadeias de moléculas. Então quando você estiver puxando, elas vão sofrer atrito, elas vão esbarrar uma nas outras, e é isso que vai gerar a característica viscosa dos materiais viscoelásticos. Então é esse atrito entre as cadeias de moléculas que vai gerar esse atraso, essa esterese entre a deformação e a aplicação da força. A gente também pode imaginar de uma outra maneira. Podemos imaginar que cada cadeia de moléculas, cada polímero, ela está dentro de um pequeno tubo, que é um tubo que representa o ambiente que essa cadeia está inserida. Então digamos que a barreira do tubo são as outras cadeias de moléculas, os outros polímeros que estão em volta desse aqui. Se a gente aplicar uma força aqui, por exemplo, a gente vai puxar essa cadeia de moléculas, e ela vai atritar contra a parede aqui desse tubo. Isso é uma representação do ambiente que essa cadeia de moléculas está inserida. Imagine que tem várias outras cadeias aqui do lado de fora, e esse tubo representa o contato entre as outras cadeias e essa que está aqui dentro. Então toda vez que a gente mexe nessa cadeia, ela vai atritar contra as paredes desse tubo, ou seja, vai atritar com as outras cadeias de moléculas que estão ao seu redor. E é exatamente isso que vai criar esse comportamento viscoelástico. Uma outra característica importante quando a gente está falando sobre a borracha e sobre o pneu é o módulo de rigidez do material. O módulo de rigidez pode ser considerado como a tensão sobre a deformação. E quando a gente está falando sobre pneu, a gente sempre procura uma mistura de polímeros que gere uma borracha com um módulo moderado, que é razoavelmente flexível, e com esterese máxima. E a gente vai entender isso depois, por que a esterese é tão importante, por que é importante ter uma esterese alta no caso dos pneus. Uma coisa muito importante também que a gente vai falar agora é que a esterese e o módulo de rigidez, e a mesma perda, não dependem só do tipo de mistura de polímeros que a gente está usando, mas também depende, por exemplo, da frequência de solicitação e também da temperatura. Então esses dois fatores vão afetar bastante a esterese e também o módulo de rigidez. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos começar com a frequência de solicitação. Vamos imaginar uma rua muito, muito rugosa, muito esburacada, com vários tipos de ondinhas, e um pneu que está passando por essa rua. No caso desse pneu aqui, o gráfico de tração com pressão vai ser mais ou menos assim. Então a frequência de solicitação aqui é bastante alta. No caso de uma rua com poucos buracos, bem lisa, bem suave, caso uma roda passe por aqui, o gráfico de tração com pressão vai ser mais ou menos assim. A frequência é bem mais baixa, é bem mais suave. Então essa é a diferença entre uma frequência de solicitação alta e uma frequência de solicitação baixa. E agora a gente vai falar um pouco sobre a influência dessa frequência nas características do material. Como a gente tinha dito anteriormente, para velocidades baixas, o pistão não oferece muita resistência. Então se a gente for usar esse conceito aqui, para baixas frequências, onde a velocidade de aplicação da força é baixa, no caso do material viscoelástico, o lado predominante vai ser o lado da mola. Porque a velocidade de baixas, o pistão está oferecendo pouca resistência e o que vai resistir mesmo ao movimento vai ser a mola. Então para baixas frequências, ou seja, de 10 a 10⁵ Hz, o lado predominante do comportamento vai ser o lado elástico. Isso significa que a esterese vai ser baixa e também significa que o material vai ter um comportamento mais elástico. Não significa que o pistão não vai afetar nem um pouco, só significa que o pistão vai ter pouca importância nesse caso. No caso de altas frequências, no entanto, o lado mais importante vai ser o lado do pistão. Porque a velocidade vai ser mais alta, então o pistão vai oferecer mais resistência. Isso significa que a esterese vai ser máxima e o material vai ter um comportamento viscoelástico. E o que acontece se a gente continuar aumentando a frequência de solicitação? A gente sabe que a esterese está aumentando e a rigidez também está aumentando. Se a gente voltar aqui para a característica molecular da borracha, a gente consegue entender o que vai acontecer. Basicamente, entre duas solicitações, depois que a gente puxa ou comprime essa cadeia de moléculas, depois de um tempo ela retorna à sua posição original. E esse tempo de retornar à posição original depende da velocidade das moléculas. Se a velocidade da solicitação for maior do que a velocidade das moléculas, a cadeia de moléculas nunca mais vai voltar à sua posição original. Isso significa que as tensões criadas aqui dentro vão ser permanentes. E isso significa que o material vai se tornar muito rígido. Então, no momento que essa frequência de solicitação é muito alta, a velocidade de solicitação fica mais alta do que a velocidade das moléculas. Então, o material fica totalmente rígido e perde todas as propriedades viscoelásticas. Por isso que esse tipo de material não vai funcionar em frequências muito, muito altas. Ela funciona bem em frequências altas e funciona ok em baixas frequências. Agora vamos falar um pouco sobre a influência da temperatura. Como eu disse, a velocidade das moléculas é importante. E quando a gente aumenta a temperatura, a velocidade das moléculas aumenta. Então, a gente pode concluir bem facilmente que, quando a gente aumenta a temperatura, o material fica mais flexível, mais elástico. Se a temperatura ficar muito baixa, o módulo de rigidez da borracha vai ficar muito alto e o comportamento vai ser rígido e quase como se fosse vidro. Ele vai ficar quebradiço. Temos dois extremos, a temperatura muito baixa e a temperatura alta. Em um ponto intermediário entre esses dois extremos, existe a temperatura de transição de vidro. Temperaturas que estão próximas dessa temperatura de transição são temperaturas ideais para o funcionamento do pneu, que é dentro dessas temperaturas que ocorre o comportamento viscoelástico. Então, eu vou fazer aqui do outro lado para vocês um gráfico bem rapidamente sobre o módulo de rigidez com relação à temperatura. Então, aqui está a temperatura e aqui está o módulo. Esse gráfico vai ter mais ou menos esse formato aqui. Aqui no meio está a temperatura de transição, Tg, porque é Temperature of Glass, então é quando sai do comportamento elástico e vai para o comportamento de vidro. E aqui eu vou fazer algumas linhas que são as temperaturas que estão ao redor dessa temperatura de transição. Aqui nós temos um comportamento elástico, aqui nós temos um comportamento de vidro e aqui no meio nós temos o comportamento viscoelástico. Aqui também é a zona de esterese máxima e é a zona que a gente quer que o nosso pneu funcione. Com relação à perda de energia, que é uma coisa que a gente está procurando para os pneus, porque isso vai aumentar o conforto, nós temos um gráfico que é assim, aqui tem a perda e aqui tem a temperatura. Isso aqui é a temperatura de transição, Tg, e aqui é a zona do comportamento viscoelástico, que é o comportamento que a gente quer que o nosso pneu tenha. E aqui é o comportamento elástico e aqui é o comportamento de vidro. É só para mostrar um pouco do efeito da temperatura nas características desse material, ok? Uma coisa importante também que a gente tem que lembrar é que essa temperatura de transição aqui, ela aumenta com o aumento da frequência de solicitação. Então, Tg aumenta quando você aumenta a frequência de solicitação. Existe uma lei que permite determinar a equivalência entre os efeitos da frequência e os efeitos da temperatura. É a lei WLF, do William Landell Ferry. E essa lei diz que dentro do domínio das baixas frequências, ou seja, de 10 a 10 a 15, a 10 a 15 Hz, um aumento de 10 vezes, de um fator de 10 vezes, né, na frequência, vai ser igual a abaixar a temperatura de 7 a 8 graus. Então, por exemplo, se nós tivermos um material que está a menos 20 graus a 10 Hz, isso vai ser equivalente ao material que está a 10 graus positivos a 10 a 5 Hz. E essa é a lei de equivalência que a gente usa nas baixas frequências, lembrando que só vale para isso, para fazer a equivalência da influência da temperatura e da frequência de solicitação nesse material. Para terminar o módulo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos que ajudam no atrito entre a borracha, ou seja, o pneu, e o solo. Para o pneu, para o carro, conseguir fazer curvas, andar, qualquer tipo de coisa, tem que existir aderência entre o pneu e o solo. Então, aqui, aderência. Para ocorrer a aderência, existem dois mecanismos muito importantes. Existe o mecanismo da indentação e também o mecanismo da adesão. A adesão é um fenômeno de ligação molecular, então é um nível muito menor do que a indentação. Esses dois mecanismos são extremamente importantes para existir aderência entre o pneu e a rua. Vamos começar pela indentação. A indentação é o mecanismo que ocorre entre as pequenas indentações na rua, ou rugosidades, micro ou macro rugosidades, e o pneu. Se a gente for olhar aqui, imagina que o pneu está aqui. O pneu, por ser um material viscoelástico, quando ele encontra uma indentação na rua, uma rugosidade, ele se deforma. Mas, à medida que ele está se movimentando nessa direção aqui, ele se deforma, mas ele não volta à sua posição original imediatamente. Então, ele fica aqui com uma pequena deformação enquanto ele está se movimentando nessa direção. E é isso aqui, esse contato entre a pequena rugosidade e o pneu vai gerar uma força de reação nessa direção aqui. Essa força também aqui. E o que vai acontecer é que essa força, ela tem uma componente horizontal, que é X, e uma componente vertical, que é Y. E essa aqui é a mesma coisa. Essa componente X, ela está atuando para desacelerar essa velocidade aqui, na direção X. E essa aqui vai ser a força de atrito. É assim que é criada a força de atrito por indentação. Existe uma distância aqui entre essas pequenas indentações, essas pequenas rugosidades, que a gente vai chamar de E. E, geralmente, essa distância aqui é em milímetros, é da ordem de milímetros. A gente vai ver que a frequência de solicitação, ela vai ser igual à velocidade do pneu, né? Velocidade que ele está indo nessa direção, sobre essa diferença aqui do E. Essa distância entre as indentações. E é importante saber disso para depois. Então, esse é um dos mecanismos usados para gerar o atrito entre o solo e o pneu. Agora, sobre a adesão, que é o outro mecanismo importante para ter a aderência, né? para criar esse atrito. A adesão resulta de algumas interações moleculares que se produzem aqui nessa superfície de contato entre o pneu e o solo. Esse tipo de interação, vocês devem ter visto em química, são as ligações de Van der Waals. Se a gente for fazer uma revisão muito rápido desse tipo de ligação, basicamente, quando nós temos dois elementos diferentes que têm negatividade diferente, aqui, por exemplo, o iodo tem negatividade 2.8 e o cloro tem negatividade 4.0, o cloro vai puxar os elétrons na direção dele. Então, ele vai ficar um pouco negativo, enquanto que o iodo vai ficar um pouco positivo. Isso cria moléculas que têm polos. Então, aqui um polo negativo e aqui um polo positivo. E essas moléculas, elas vão atrair outras moléculas com polos diferentes e vão criar uma ligação fraca entre elas, que é a ligação de Van der Waals. Essa é a ligação que ocorre aqui nessa superfície entre o pneu e o solo. Como essas ligações são fracas e o pneu está em movimento, ou seja, ele está girando, essas ligações são formadas, o pneu continua girando, essas ligações são esticadas e, à medida que o pneu continua, essas ligações são quebradas para depois serem formadas de novo, esticadas e quebradas. Então, se nós formos fazer uma simplificação aqui do que acontece, imaginamos aqui que isso seja a rua. Aqui nós temos o pneu. Vamos marcar aqui um ponto nesse pneu. Esse ponto está aqui. No momento que ele está em contato com o solo, ele cria uma ligação. Vamos fazer aqui a ligação com a representação aqui do nosso pneu com o pistão e a mola. Então, temos aqui uma ligação. À medida que esse pneu continua girando, esse ponto está aqui, essa ligação está sendo esticada, então está criando uma força de reação nessa direção aqui, essa força X, e à medida que ele continua girando, essa ligação é quebrada. Não tem mais essa força. Então, no momento que ela é esticada, aqui nessa segunda parte, ela cria essa força que é contrária ao movimento. E é exatamente essa força aqui que vai contribuir para a força de atrito. E é assim que o fenômeno da adesão ajuda a criar o fenômeno da aderência. Se a gente for olhar isso aqui um pouco mais de perto, vou colocar aqui um, dois e três, no caso do um, o nosso pistão e a nossa mola, ambos estão em repouso. No caso aqui do dois, ambos o pistão e a mola estão esticados. E no caso do três, eles vão estar comprimidos, porque a ligação entre o pneu e o solo acabou de ser destruída. Então, aqui está em repouso, aqui está tracionado e aqui está comprimido. E é por isso, novamente, que existe essa frequência aqui de solicitação no formato senoidal, porque existe a tração e a compressão também. Então, por hoje, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem comentar aqui, que eu vou tentar responder. Lembrando que essas aulas são completamente iniciantes, tá? Eu estou começando a estudar sobre isso. e eu resolvi fazer elas exatamente para eu não me esquecer das coisas e também para vocês terem oportunidade de ver isso e comentar caso vocês saibam sobre o assunto. Tchau, 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 tchau.